Fala galerinha, tranquila, quem fala é o Matheus E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o segundo episódio da nossa série League Adventure né galera E bom galera, dessa vez eu tô jogando aqui com o meu controle né Eu já tenho esse controle faz um tempinho já né Faz mais, fez um ano agora em agosto né E agora galera, eu tô jogando essa versão aqui né Porque com o controle é melhor né Porque tá muito bugada mano E os controles tá vendo, e principalmente essa parte Colocar em primeira pessoa né, é bem rápido Se vocês estiverem escutando o barulho das teclas Me desculpem aí né Já vamos começar dormindo aqui né Deixa eu ver se tá gravando aqui, tá beleza Beleza, dormimos aqui ó Deixa eu já pegar minha cama aqui né galera Que a gente vai meter o pé daqui Beleza E galera, muito obrigado pelo apoio que vocês tem no canal Eu tinha pensado em acabar com o canal né Mas eu já vou voltar né Muito obrigado mesmo pela força de vocês né galera Deixa eu já procurar aqui né Opa, aqui já tem carvão hein Caraca mano, deixa eu entrar nas configurações aqui Ai caraca aqui Deixa eu aumentar o FOV né Cadê? Controles É aqui Aumentar a sensibilidade já né mano Pra aproveitar já que a gente tá aqui né Opa Caraca Opa mano Eita Não, não é aqui mano Mas galera Depois de ter achado aqui né De muito tempo Eu consigo aumentar aqui né Bem melhor agora Aumentei um pouco da sensibilidade também né Que tava Meio zoado né Deixa eu já pegar esses carvões aqui né Que a gente já vai precisar né Bom galera É Eu acho que eu vou já pegar madeira Pra me construir minha casa né Porque se não Depois a gente minera né Galera Eu também queria que vocês passem no canal do meu desenho né Que é o Henrique O link vai tá na descrição Beleza E passem lá Bora ajudar ele a chegar a ser inscrito né Então bora lá né Beleza Ah mano Não vou pegar tudo Depois eu pego esse daí hein Aqui não tem mais nada Beleza Vamos subir aqui Deixa eu quebrar aqui Beleza E com controle é bem melhor pra jogar nessa versão galera Opa Aqui já tem Ovelha Ovelha é bom hein Pra quem não sabe Meu controle é esse Tá passando ali na tela agora né galera Que é o E pega PG9025 Eu acho alguma coisa assim Ele é muito parecido com o do Xbox né Mas é bem melhor Porque ele conecta via bluetooth né Mas enfim Deixa eu já pegar madeira ali né Ali Vamos pegar aquela comida ali né galera Bom Eu não sei se eu vou construir minha casa agora Eu vou construir um barraco né Ai meu Deus Aqui um filhote Aqui tem uma vaca Vai morrer Nossa Não dropou nada Caraca hein Deixa eu ver aqui Eu tenho um machado? Eu não tenho um machado Eu tenho nove irons hein Opa E é top hein Tem armadura de cavalo também hein galera Que a gente pegou lá naquela dungeon Que eu achei Hum Cavalo aqui mano Você não tem cela hein Que mancada Deixa eu vir pra cá né Bom galera Eu vou pegar um pouco de madeira aqui Não sei se eu vou acelerar o vídeo agora Deixa eu já pegar minha corte de tempo aqui Beleza Ah Fiz um machado Eu vou pegar madeira até esse machado quebrar aqui né Porque senão né Aí é o que rola né Galera Eu tô bem Eu tô bem chateado mano Quando eu crio um mundo aleatório E começo a jogar Eu vi um monte de minério Sério galera Eu crio um mundo Eu consegui quase 20 diamantes Em menos de 40 minutos galera Que eu fui minerar Caraca aí É É triste hein E como eu disse galera Se eu for vá com inscritos Eu vou trazer quando eu Saia a Bira 4 O oficial da 0.16 né Porque esse Tá cheio de bug ainda No modo online né Ainda mais no modo É Single player né Que tá meio zoado ainda Imagina no multiplayer Bom então Deixa eu pegar a madeira aqui né Beleza Quebrar essa árvore aqui Dá boa Aqui Eita mano Eu acho que eu tenho madeira já hein Ah não tenho não É porque eu tava jogando galera Eu achei que era nesse mundo aqui né Eu vou construir uma coisa pequena agora né galera Não é uma coisa muito grande né Porque Não adianta nada né Deixa eu ver um lugar bom aqui agora Pode ser aonde mano Isso aqui Ah aqui tem uma mina hein Acho que eu vou construir aqui hein galera Bom deixa eu já começar a fazer a marcação da casa aqui né Coloca um bloco aqui Ai caraca Aqui beleza Vou pegar mais outro aqui Aí Aqui tá coisado hein Depois eu vou nivelar o chão Deixa eu fazer pra cá Fazer bem uma casinha bem pequena né galera Beleza Coloca aqui Não aí não caraca Fizou quebra ali Já fiz a marcação aqui né galera Deixa eu agora quebrar essa parte aqui Deixa eu cadê minha corte em tempo Eu deixei lá Deixa eu fazer outra aqui Beleza Deixa eu colocá-la aqui Tá anoitecendo de novo hein Deixa eu colocar a cama Pra mim dormir né Deixa eu fazer uma porta Ai mano isso aí é muito chato Fazer três portas de uma vez só né Coloca aqui Deixa eu Coloco Terminar aqui agora né Pra cima Beleza Deixa eu Ficar no shift Vamos completar aqui agora Vou colocar Qualquer coisa né galera Porque Não precisa ser grande Por enquanto a casa né Beleza E como eu disse né galera Se vocês estiverem escutando O barulho dos botões do controle Aí desculpem né Porque Tem que jogar o controle né mano Porque se não Beleza Deixa eu colocar aqui Suave Coloca Nossa Se eu segurar vai mano Aqui Ficou bem zoado ainda né Por enquanto né galera Mas Mas por enquanto tá bom Caraca Que coisa feia mano Caraca Deixa eu Não Deixa eu subir mais Não Não vai dar pra subir mais um bloco hein Pô mano Eu não vou deixar o teto aberto agora né Deixa eu fazer uma escadinha Pra não subir ali Beleza Bom Deixa eu ver aqui né Deixa eu colocar esse bloco aqui Beleza Isso aqui é a famosa Madeira albina né galera É muito branca mano É muito branca mano Ah caraca Pega aqui Aqui beleza Deixa eu construir aqui agora né Colocar qualquer bloco mesmo mano Tá da hora Tá da hora Será que tem mais bloco aqui? Não tem mais bloco mano Eu vou precisar pegar mais madeira Deixa eu ir ali na mina da frente né Deixa eu pegar essas madeiras aqui ó Beleza Depois eu aumento a sensibilidade né Eu aumentei bem pouco Tá de boas Tá de buenas Tem um tanto bom aqui de madeira né Madeira é bom Beleza Deixa eu voltar pra lá agora Aqui tá uma mina Depois eu vou minerar ali Deixa eu já craftar aqui Madeira processada né Beleza Deixa eu colocar aqui Desculpa essas demências aí no meio do vídeo né galera Porque eu sou meio retardado Ai meu Deus Caraca mano Eu me divirto muito jogando assim galera Ainda mais quando eu jogo com os inscritos né Que eles me ajudam né É bem fera mesmo Quebra aqui Quebra aqui Beleza Deixa eu fazer as tochas agora né Cadê Eu não tenho mais Opa Deixa eu fazer stick aqui né Aqui stick Beleza Cadê tocha agora? Aqui tocha Porque tocha importante né Deixa eu mudar aqui na hotbar Beleza Bom mano Deixa eu quebrar isso aqui Eu acho que esse vídeo vai sair amanhã 11 horas da manhã galera Porque eu tô gravando dia 4 de De setembro Domingo né Essa porta ficou torta hein Deixa eu colocar aqui a tocha né mano Ah coloca em qualquer lugar mesmo Já era Já era Beleza Aqui né Deixa eu quebrar aqui Oh Fechado Deixa eu Quebra aqui Quebra aqui né Agora eu vou fazer as fornalhas né Eu não tenho pedra eu acho galera Que eu coloquei em cima né Bom Cadê Aqui tem minha corte em tempo Deixa eu colocá-la aqui Bonitinha Minha camicha Fica aqui né Beleza Agora deixa eu pegar a pedra ali na mano Pra gente Pra mim fazer É A fornalha né Fazer duas fornalhas Beleza Eu vejo séries aí no youtube né galera E gente no terceiro pior já tem diamante né mano É porque eu tenho preguiça de minerar galera É muito preguiça mesmo É muito chato né Deixa eu subir aqui né Tá anoitecendo já mano Deixa eu entrar pra casa já Vou dar mole não hein Vou morrer não cara Deixa eu já dormir aqui mano Opa Tem que esperar anoitecer mais um pouco né Cadê Aqui fornalha Duas Exatamente duas mano Que cagada hein Muda aqui né Deixa eu colocar aqui assim Colocar aqui ó Não Ai meu deus Quebra isso Achei que não tinha dropado hein Deixa eu colocar aqui Nessa aqui mano Eu vou colocar Eu vou colocar os irons né Olha tá bugado hein A transferência Nossa mano que chato B Voltar a fornalha Beleza Deixa eu colocar o combustível Agora Colocar um pouco aqui De carvão né Beleza Agora deixa eu vir pra essa outra aqui né Vamos colocar Essas carnes aqui Beleza Vamos colocar o combustível Agora que vai ser o carvão É claro né Porque carvão é do bom Beleza mano Por enquanto é isso né Deixa eu dormir aqui agora Beleza galera Eu já dormi aqui né Deixa eu ver aqui agora Pegou Já tem uma carne pronta ali Duas Deixa eu pegar agora Deixa eu pegar aqui né Beleza Agora eu vou lá naquela mina Pra ver se eu acho Algum minério hein Deixa eu sair aqui Da minha casa Deixa eu ver aqui né Opa Minério Iron hein Nossa Não tem mina aqui não mano É bem pequenininha Eu vou ter que procurar Uma depois hein Será que vai dar pra gente Ficar full iron Eu não sei Beleza Deixa eu quebrar aqui Quebra aí né mano Bom mano Aqui não vai ter nada né Então deixa eu voltar lá pra casa Depois eu vou tapar Tapar esse buraco aqui né Senão vai ficar feio Beleza Aqui não tem o baú também né Oito Número bom hein Mais nove hein Vai dar dezoito Dezenove eu acho Ué O que é que dá pra fazer Nossa tá muito bugado isso aqui mano Caraca Bom galera Mas isso foi o vídeo né Espero que vocês tenham gostado né Não esqueci de deixar o seu gostei no vídeo né Bora se assinar o like nesse vídeo né Então é isso né galera Eu vou ficando por aqui né Apoio essa série pra mim trazer mais episódios Pra ficar mais motivado né Então é isso Passe no canal do meu também Que vai estar na descrição né Valeu e tchau 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 Tchau